Então pessoal, eu resolvi parar a gravação, porque aqui o ar só tava muito ruim pra gravar, tava toda hora o celular parando, tava começando a ficar ruim a gravação, então eu cheguei aqui na avenida, daqui do centro de Suzano, que a rua aqui é lisinha, tô indo pra estação de Suzano agora. Pedi desculpas aí pessoal, porque eu sempre tenho que ir por ali, porque ali é muito carro, vocês podem ver ali depois do viaduto é muito carro, eu fico com medo. Vamos lá, vamos lá. E agora é ali na frente. Cara, é que bairro da hora, mano, aqui. Aí pessoal, tô começando até a ficar com calor já, de tanto pedalar. Pessoal, eu acho que a estação de Suzano tá na estação de Suzano, só virar essa esquerda e já tamo lá já. Eu acho, deixa eu ver. É nada. Não, é só virar a esquerda agora, é só ir reto, mas tá longe pra porra agora. Não, é só virar a esquerda agora. Não, é só virar a esquerda. Não, é só virar a esquerda agora. Não, é só virar a esquerda. Não, é só virar a esquerda. Eita Oh cacete Será que dá pra passar aqui? Dá Meu, agora só vamos Antes que o farol abre Os caras estão logo vindo atrás de mim Vamos Chegamos pessoal na tração do Suzano Agora vou atravessar, vamos ver no que vai dar Com a câmera ligada Ai, vamos lá Por enquanto tá de boa, o povo não tá Não olhou, não fechou a cara, não achou ruim Nem nada tá de boa Vamos Ah, tá sendo tranquilo, ninguém tá Questionando nem nada Mas também né, hoje é domingo e a estação tá vazia Não tem ninguém quase aqui Mas quando tiver cheia É claro que o povo vai achar ruim Ó, vamos lá Vamos lá, uns águ... águas e os BEIN Ok. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Sai. Eita. Minha. Pronto. Agora vamos. Deixa a moça passar. Agora vamos. Pessoal, não sei se vocês perceberam. Sai fora, sai. Sai, caralho. O cachorro maldito, mano.